Meia-noite no meu quarto Ela vai surgir Ouço passos na estrada Eu vejo a porta abrir Um abajur cor de carne Um lençol azul Cortinas de seda No seu corpo Menina, veneno o mundo É pequeno demais pra nós dois E toda cama que eu durmo Só pra você Só pra você Só pra você Seus olhos verdes espelho Brilham para mim Seu corpo inteiro é um prazer Do princípio ao sim Sozinho no meu quarto Eu me acordo sem você Ficou falando pras paredes Até o anoitecer Menina, veneno você Tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto Vem me entorpecer 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 Menina, veneno você tem um jeito sereno de ser E toda noite no meu quarto vem me entorpecer Entorpecer Menina, veneno Menina veneno Menina veneno